Então foi assim, eu estava dormindo muito bem e de repente eu senti a minha mão ficar dormente e daqui a pouco eu fui transportada da cama para um lugar bem alto escuro, eu, minha filha e meu esposo. Aí quando chegou lá nesse lugar, que não tinha nem estrela, que era uma pedra, para mim era um monte, uma pedra nesse lugar escuro, a gente quando chegou lá, assim, e escutamos um barulho assim, ó, aí eu falei para minha esposa assim, Renato, que barulho é esse? Aí quando a gente olhou, era um meteoro vindo, passando pertinho da gente, do nosso lado e caindo na terra. Só que quando ele ia cair na terra, não, eram um, eram dois e caiu na terra. E aí eu olhei para o céu, quando nós olhamos para o céu, estava vindo um monte de bolas de fogo também em direção à terra. Eu falei para ele, é o fim do mundo, vamos orar. Aí a gente se ajoelhamos lá naquele monte mesmo, lá escuro, e começamos a orar. Mas eu não fiquei com medo, não, eu não tive medo. Começamos a orar e de repente minha filha e meu esposo, minha filha só tem seis anos, meu esposo ainda não é convertido, né? Ele vai, mas ele ainda não é 100% convertido. Os dois estavam orando, orando fervorosamente do meu lado. E eu orando, porque eu tenho um hábito de orar mesmo, né? E eles orando fervorosamente, uma criança, uma pessoa que quase não vai à igreja. E do nosso, próximo da gente ali, tinha uma voz que eu dava para perceber que era uma voz feminina, que estava orando alto demais e estava falando em línguas. Aí eu procurava para ver quem era aquela pessoa que estava ali do nosso lado, e não tinha ninguém, não tinha ninguém. E aí acabou o sonho, o sonho foi esse. Aí voltei para a cama de novo, fui transportada para a cama de novo. E quando eu estava na cama, isso foi mais impressionante. Eu senti que algo pegou nos meus olhos direitos, nos meus olhos esquerdos e fechou os meus olhos. É uma coisa assim, sobrenatural. Esse fechamento de olhos foi uma coisa sobrenatural. É como se você colocasse a mão na tua pálpebra e fechasse o seu olho direito e o seu olho esquerdo. E aí eu acordei com o coração pauta pitando, mexi na minha filha, mexi nele e falei, eu tive uma visão. Eu tive uma visão com o fim do mundo. E foi isso que aconteceu. Esse sonho foi no dia 16 de janeiro de 2019. E estou postando hoje, porque hoje que estou me sentindo mais preparada para postar, que estou fazendo um montão de coisa, né? E para avisar os irmãos, alertar os irmãos, que para santificar a vida com jejum e oração, buscar mais as coisas do alto, buscar Deus, porque quando Deus dá um sonho desse para a gente, uma visão dessa para a gente, é porque vai acontecer. Não tem para onde fugir mesmo, não tem para onde correr. A NASA pode dizer que não é, que não vai, que não ganha, mas Deus é que sabe de todas as coisas. É Ele que pode e é Ele que não pode. Ele quem decide o que vai fazer ou não. Então, eu queria alertar os irmãos a voltarem correndo para casos afastados. Quem está afastado, principalmente, né? E quem estava na igreja de brincadeira, leva a sério, porque essas coisas vão acontecer. Nós já estamos vivendo o fim.